Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de bois? Então galera, é o seguinte, eu vou estar explicando pra vocês aqui como é que vocês podem estar conseguindo muitos, mas muitos itens de graça aqui no Roblox, através do mapa aqui do Alô Santuário Exatamente galera, um mapa aqui de Olga no Roblox, um evento que dá muitos e muitos itens de graça Eu vou estar mostrando pra vocês como é que vocês podem ganhar a maioria dele, tá certo? Ao entrar no mapa você vai estar nascendo ali, então você chega aqui ó, nessa loja Alô, tá certo? E aqui você já pode pegar vários itens, são todos esses tapetes aqui galera, de todas essas cores Só clica aqui, basicamente você ganha um emblema e o item vai pra tua conta, tá certo? Você aperta aqui ó, também você pode ganhar um emblema, aperta esse aqui ó, você pode ganhar todos esses itens aqui mano Eu já tenho então, eu não tô ganhando um emblema, tá certo? Tando com o tapete galera, é equipado, vocês podem ver, tá aqui equipado Você vem aqui, neste santuário, beleza? Só chegar aqui nesse santuário, a gente vai ter que fazer 3 meditação galera Basicamente a gente meditando, essas 3 meditação a gente ganha aí já 3 itens Chega aqui, clica pra tá interagindo E tá aqui galera, a gente vai ter que fazer essa meditação, esta meditação e essa meditação aqui Só selecionar, clica aqui pra meditar, vai aparecer o account scene e tal A gente basicamente é só esperar, tá vendo? Nosso avatar vai tá colocando ali o tapete Vai aparecer o account scene e a gente meditando E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte Não precisa tá esperando, tá certo? Não precisa tá esperando Você só espera a barra carregar um pouquinho Esperou aqui ó, carregou um pouco, vocês podem ver Você vem e clica nesse x aqui, tá certo? Clicou no x, pronto, basicamente você já ganha um emblema E o item já tá no teu inventário Pronto, já ganhei um emblema E tá aqui um item que eu já ganhei Agora bora tá meditando de novo Chega aqui, bota essa segunda opção e medita, tá certo? E você faz o mesmo processo novamente Espera o seu personagem colocar o tapete Espera essa account scene Quando essa account scene terminar e tal A gente começar a meditar Basicamente você só espera a barra carregar um pouquinho ó Espera essa barra carregar um pouquinho Mais ou menos até aqui, tá vendo? Até aqui Esperou, pronto Agora você clica aqui nesse x Que basicamente você já ganha um emblema E pronto O item já tá no teu inventário Tá aqui Acabei de ganhar dois emblemas Esse aqui foi o primeiro item que eu ganhei E esse aqui ó Esse aqui foi o primeiro item Esse aqui agora foi o segundo, tá certo? Já ganhamos três itens já nesse evento Vamos voltar aqui de novo Voltou Clica aqui nessa terceira opção Medita de novo E pronto A gente vai ganhar novamente mais um item Mais um item de graça E vai meditar de novo Então Só tá esperando o seu avatar colocar o tapete Apreciar essa account scene Esperar carregar Você aperta no x E você ganha, tá certo? Vamos tá esperando aqui ó Tá aqui carregando já Vocês podem ver Pronto Já tá aí uma barra já O suficiente Já apareceu aqui o x também Tá vendo? É isso Clicou aqui no x Pronto Basicamente você já ganha um emblema Tá aqui um emblema E o item vai pro teu inventário Esse aqui galera São todos os itens de graça Disponível nesse evento Vocês podem ver São bastante itens Ó Tem um chapéu Tem um fone Tem roupas 3D Tem esses tapetes aqui Vai Então Esses são os itens Galera Basicamente pra você ganhar É você ter que fazer Meditar essas três Tá certo? Meditar essas três Meditação Pra ganhar esses itens de graça Você precisa galera Meditar por três dias Tá certo? E você ganha um chapéu Um fone E uma roupa aqui de graça Então Hoje eu meditei Então contou um barra três Amanhã eu tenho que voltar aqui Neste mapa de novo Amanhã eu volto nesse mapa Venho aqui nesse local Tá certo? De meditação Venho aqui e medito Qualquer um desses modos aqui Ó Você coloca um minuto pra meditar E medita qualquer um desses modos aqui Tá vendo? Escolhe qualquer um dessas três opções também Pra meditar Meditou por três dias Entrou nesse mapa E meditou por três dias Basicamente você ganha um chapéu de graça Ganha um fone de graça Que é o chapéu aqui O fone Vocês podem ver tá aqui E ganha essa roupa aqui também de graça Por meditar por três dias Já esses outros dois aqui galera Esses outros dois Você precisa coletar essas bolinhas aqui Espalhadas no mapa Beleza? Vai ter essas bolas aqui espalhadas no mapa Vai ter 24 bolas dessa E você pegando as 24 Você ganha essa jaqueta aqui de graça Se você pegar apenas 12 Você ganha esse daqui Tá certo? A primeira localização da primeira bola Ele vai tá aqui ó Eu acabei de pegar Tô com 1 barra 24 Aí é o primeiro local A segunda localização Ele fica aqui nessa árvore Então a gente chega aqui Coleta Pronto Já tamo com 2 barra 24 A terceira localização galera Ele vai tá atrás da casa Então ele vai tá aqui voando A gente basicamente chega aqui nessa montanha E vai ter que pular ó Chegou aqui Pulou Mal dá pra enxergar Mas beleza Aqui é a terceira localização Já tamo com 3 barra 24 O próximo galera O próximo vai tá aqui perto do terceiro Que a gente acabou de pegar Então aqui é o quarto A gente chega aqui ó Tá perto desse negócio Chegou aqui Beleza coletou Já tamo com 4 barra 24 O próximo galera Tá perto desse quarto Que a gente pegou Tava ali atrás Eu simplesmente vim aqui Dei a volta E vai ter essa caverna aqui Tá certo A gente vai ter que subir aqui ó Sobe com cuidado ó Subiu aqui Porque aqui Vocês podem ver Já tem outro Eita mano Esse aqui é meio difícil de pegar Mas aqui Já vai ter o quinto Tá certo É só você subir direito aqui Calma Tem que ter cuidado assim ó Subir aqui Dá um pulo assim ó Meu Deus Beleza galera Já cheguei aqui Consegui Ok Já tô com 5 Ok é isso aí Depois do quinto galera Eu vim ao redor do mapa Beleza Eu vim assim ó Só circulando ao redor do mapa Do mapa E tá aqui O próximo Tá aqui ó Esse aqui é o sexto Barra 24 Depois do sexto Tá certo Tava ali ó Depois do sexto Eu simplesmente segui reto aqui ó Nessa caverna E aqui vai ter Mais outro Pronto Esse aqui é o set Tá certo Vai ter muitos dentro dessa caverna mano Mas eu tô pegando ao redor do mapa galera Tô só assim ó Peguei e continua ao redor do mapa assim ó Porque sempre vai ter alguns aqui Ao redor do mapa Então eu tô pegando todos e mostrando pra vocês Porque o resto com certeza vai tá tudo dentro das cavernas Tá certo Então é isso aí velho É melhor mostrar pra vocês aqui as localizações do desfora Os que tão aqui de fora Porque vai ser mais fácil Porque os que tão lá dentro ó Pronto a gente já deu a volta Tá vendo ó Já deu a volta no mapa todo Só tem esses mesmo Vamos ver agora dentro dessas casas Aqui já vai ter outro Como vocês podem ver galera ó Aqui já tem outro ó Perto da casa Clicou Ok No caso chegou perto Tá aí 8 Barra 24 Mano Tem bastante fora hein galera Tem bastante fora Com certeza vai ter nas montonhas também Que eu ainda não fui Então é isso aí Acabei de achar outro ó Perto dessa mulher aqui Que tá no telão Tem um aqui ó Beleza É só chegar aqui Que basicamente pronto Coletei Tamo com 9 agora Um ponto de referência galera Do próximo Vai ter esse negócio aqui Tá vendo ó Só seguir aqui reto ó Que vai ter um aqui Bem escondido É isso aqui é laranja mano Quase não dá pra ver Esses negócios Meu Deus Pegamos Essa aí é a terceira A décima localização Beleza As décimas Perto da décima localização Do ponto de referência Que eu falei pra vocês Tá aqui ó Já tem outro aqui Dentro dessa caverna Coletamos Esse aqui é o 11 Falta só mais um Já pra ganhar um item de graça Perto do 11 Onde a gente pegou lá Tem esse daqui também ó Que vai é o 12 Quando você pegar os 12 Basicamente você ganha um emblema E pronto A gente já ganhou Mais um item de graça Agora falta o resto Já tem outro aqui ó Nossa Já achei mais dois galera Vai ter um aqui Beleza Pegamos Esse aqui é o 13 Vai ter outro aqui ó Esse aqui é o 14 Agora tá ficando fácil Aqui é o 14 Pronto Perto do 14 Já vai ter outro aqui ó Aqui na montanha Vocês podem ver Vamos tá pegando já Esse aqui Já que já tá visível Chegou aqui Beleza Pegou o 14 E agora pegamos o 15 Depois do 15 galera Eu simplesmente Tá ali ó Depois do 15 Eu simplesmente subi Essa montanha aqui Tá certo Eu coletei esse negócio aqui ó Da pose Subi que aqui tem outro ó Em cima da montanha Bem escondido aqui Já tem o 16 Ó Já acabei achando outro aqui ó Bem escondido mano Quase dá pra ver mano 17 Esse aqui é o 17 Beleza Já pegamos 17 De barra 24 Perto do 17 Já vai ter outro aqui ó Nossa Olha isso aqui mano Mal dá pra ver mano Esse aqui é o 18 Nossa senhora Depois do 18 galera Eu simplesmente entrei nas cavernas E tô tentando procurar aqui Através das cavernas Você entra aí nas cavernas Beleza Porque sempre vai ter mano Já achei outro aqui Como vocês podem ver ó Esse aqui é o 19 Eu tô tentando achar mais mano Só entrar nas cavernas E ficar explorando aí As cavernas Que você vai conseguir achar Tá certo Sempre vai ter pelo menos Uns dois Uns três Nas cavernas A caverna é grande mano Olha isso aqui ó Aqui com certeza vai ter outro Quer ver? Olha o tamanho desse aqui mano Não Aqui não tem nada velho Ah Esse aqui ia ter alguma coisa aqui mano Só vai explorando galera Vai explorando Vai avançando assim ó Nas cavernas A caverna é grande Sempre vai ter um Ou dois Ou três Dentro da caverna Já peguei aqui Como vocês podem ver Aqui ó Já saí Tá vendo ó São esses tipos de cavernas Que você pode tá entrando E tá pegando Aqui no santuário Já vai ter outro galera ó Aqui no santuário Já vai ter um Então beleza Vamos tá pegando esse aqui Esse aqui é o 20 Falta só quatro Pra gente tá pegando Vai ter um aqui Dentro desse santuário Quando você sai do santuário Já vai ter outro também ó Você sai aqui A saída Vai ter essas duas cadeiras E vai ter uma aqui atrás Mano os caras Tão tudo escondido Vem Essas bolinhas aí Tá escondido Muito bem escondido É complicado De achar essas bolinhas mano Acho que eu tomo com 21 Falta agora Apenas três Mano Essa aqui demorou hein velho Pra você está sendo rápido aí velho Porque eu tô cortando Mas mano Essa aqui demorou velho Pra eu achar isso aqui ó O 22 velho Ele tá aqui perto do santuário Atrás dessa parede aqui mano Nessas montanhas Caraca mano Essa aqui demorou demais velho Tá ficando difícil mano Falta agora só dois velho Tá ficando difícil de achar Uh Ainda bem mano ó Perto do 22 Já achei outra aqui ó Tá aqui embaixo Perto do 22 Já achei o 23 Nossa tá faltando só um agora Galera eu tentei velho Tentei Tentei Procurar Mas não dá velho Eu não consigo achar esse último mano Velho O mapa é muito grande A bolinha quase dá pra Não dá pra enxergar Mano Não sei velho Eu não faço ideia Onde é que tá essa última bolinha Mas se você conseguir galera Achar as 24 bolinhas Você basicamente ganha este item Que vai pra tua conta aí Do Roblox Mano São bastante itens novos Chegou aqui do evento do Yoga São basicamente galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 itens novos Pro evento do Yoga Sem contar esses itens aqui Que são os tapetes Que tem como ganhar Tudo de graça pra tua conta Velho São muitos itens do evento do Yoga E é isso aí É só fazer essas missões Tá certo Que você ganha Esses itens de graça São bem simples E bem fácil A única coisa difícil Que é dessas missões É só achar essas 24 bolinhas Velho É a coisa mais difícil que tem Porque quanto mais você acha Tipo Fica sobrando apenas 2 Ou 3 Aí sim fica difícil Pra mim só tá faltando 1 E eu não faço ideia Onde é que tá Velho Tá ligado O mapa é muito grande E eu não sei Onde é que tá Velho Já tentei assar Já tentei achar Em todo canto aqui Mas eu não faço ideia Onde é que tá O mapa é grande Velho Tô horas aqui E eu não consigo achar Essa bolinha Então é isso aí Se você conseguir achar Você ganha aqui Esta jaqueta Tá certo Vários itens Já chegou aqui no meu inventário Por ter pego Apenas nesse vídeo Tamo junto É nóis Vocês podem ver Tamo junto É nóis Deixa o like Pra fortalecer o vídeo E fui São itens novos Da Yoga